A Arena Multiuso está recebendo profissionais para um evento voltado para inovação e tecnologia. O Innovation Summit chega a Tubarão trazendo toda a inovação que é vista hoje no mercado de trabalho, principalmente em relação às mudanças de fazer negócios e gerenciar carreiras. A ideia é a gente trazer nesses dois dias muita informação sobre tecnologia, sobre inovação, como o próprio nome diz, e principalmente fortalecer esse nosso ex-sistema de inovação, que é muito forte aqui na região, por conta das nossas empresas, das nossas indústrias. Esse é o Innovation Summit. A abertura ocorreu na tarde desta quinta-feira. O objetivo principal do Innovation Summit é o conhecimento. Para isso, várias palestras são promovidas nos dias de evento. Ao todo, são 17 profissionais que estarão presentes abordando diversos temas. Nosso objetivo aqui é muito mais um giving back, de retribuir aquilo que a sociedade, o mundo da inovação, da tecnologia nos proporcionou durante esses 29 anos como empreendedores. É contar um pouquinho da nossa experiência, é compartilhar, que hoje sabemos que grande parte do conhecimento, ele adevem do compartilhamento. Falar um pouco de inovação, falar do desafio das empresas estabelecidas. Além de falar sobre inovação e tecnologia, um dos objetivos do Innovation Summit é falar da diferença no trabalho de inovação entre uma empresa que já está consolidada no mercado com uma startup, empresa que inicia agora o seu negócio. A empresa que já está no mercado, ela tem clientes, o dia a dia consome toda a energia dos executivos, do time, para manter esses clientes satisfeitos, manter o seu portfólio atualizado e não pode errar. Porque quando você tem clientes usando a sua solução, não tem como experimentar. Por outro lado, as startups, as empresas que estão iniciando, elas podem testar. Elas não têm esse compromisso com o mercado. É por isso que elas facilmente podem mudar, o famoso pivotar, testar outras experiências. O errar faz parte do começo do negócio. O evento abrange toda a região sul. Pessoas de outras partes do estado e do Brasil também participam. Além das palestras, os convidados também aproveitam para iniciar conversas pensando em futuros negócios. Para a organização, a união das entidades ajuda o desenvolvimento desse tipo de projeto. Então, é importante a gente perceber que a prefeitura, o SEBRAE, o SENAC, as entidades estão alinhadas para fortalecer esse sistema, para fortalecer o ecossistema de inovação, porque é isso que vai gerar novas formas de conduzir empresas, de conduzir negócios, carreiras para a região. Então, o foco é o desenvolvimento.